Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fischels E esse vai ser um vídeo bem diferente Porque eu vou trazer pra vocês aqui algumas coisas que estão acontecendo nos últimos tempos Tanto no canal, quanto na minha vida pessoal, minha vida profissional, enfim, todas essas coisas Então vai ser um vídeo mais sério, assim E eu tô com uma iluminação nova, não sei se vocês estão vendo Que é aqui atrás, essa luminária amarela E por isso que eu tô gravando aqui também, porque é um vídeo diferente Também queria gravar num cenário diferente E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre coisas que eu tô sentindo durante todo esse tempo de pandemia Esse um ano que a gente fez agora de quarentena, né Então, talvez vocês tenham notado pelas minhas redes sociais, né Quem não me segue, meu Twitter e meu Instagram são arrobaluckfischels Eu sempre tô postando as coisas por lá, conversando com vocês por lá Falando o que eu tô passando, o que eu tô sentindo e tal Eu tenho falado bastante por lá, como que tá sendo essa quarentena pra mim Como que a minha ansiedade se elevou, assim Eu tenho ansiedade diagnosticada, né Eu fazia terapia Só que agora eu tô desempregado, então eu não estou conseguindo fazer terapia O que é bem triste, o que é bem problemático Queria fazer, queria poder fazer nesse momento E a minha ansiedade tá bem elevada, assim Também por causa de faculdade, por causa do canal, enfim A própria pandemia em si, preocupações e tudo mais E também eu tenho transtorno obsessivo compulsivo Que pra quem não sabe é o chamado TOC, né E eu tenho tido muitos pensamentos intrusivos Aqueles pensamentos obsessivos mesmo Então tem sido um pouco difícil lidar nesse momento de quarentena De tá só em casa e tá ali dentro de casa E me sentir agoniado e querer fazer alguma coisa E não ter muito o que fazer, sabe Não exatamente vontade de sair Ai, eu preciso sair e tal Mas essa sensação de estar recluso, de tá preso Tá bem complicado Eu sei que não é só comigo, né Eu sei que a maioria das pessoas tá se sentindo assim Mas pra uma pessoa que já tem ansiedade diagnosticada, né Que já fazia um acompanhamento psicológico por conta disso Acaba sendo um pouco complicado, assim, perder isso, né Então é meio tenso Mas uma coisa que tem sido boa nesse tempo são as lives, né A gente tem feito muitas lives aqui no Booktube Na Rochinha lá também Então tem acontecido muitas lives O que faz com que a gente que produz conteúdo Se sinta próximo de uma pessoa Como se estivesse conversando numa roda de amigos ali Se divertindo, lendo junto com alguém Não se sentindo tão sozinho Então as lives têm ajudado muito Têm salvo muito, né Então eu tô muito viciado em lives Tenho gostado muito de fazer lives De participar de lives Teve maratona, né Que eu fiz também com várias lives Então foi muito legal Isso tem ajudado muito Mas ainda não é o suficiente, né Então sempre digo Se você pode, né Se você tem condições de fazer terapia Faça terapia Porque é fundamental E junto a isso A esse isolamento todo, né Essa coisa É meio complicado Que eu tô desempregado desde dezembro de 2019 Então eu saí do meu emprego Uns meses depois O dono da empresa Que era meu chefe E ele acabou falecendo Então foi mais um baque, assim, sabe Foi bem complicado Bem intenso E esse tempo desempregado Realmente tá complicado Então eu sempre peço, né Se você puder comprar na Amazon Pelo meu link Isso me ajuda bastante, né O meu link da Amazon Tá ali embaixo na descrição do vídeo Comprando qualquer coisa No site da Amazon Você contribui com o meu trabalho Contribui aqui Com que eu consiga trazer mais conteúdos Pra vocês Continuar com o canal, né E também tem o meu projeto no Catarse, né Que é catarse.me Barra Luck Fichels Esse meu projeto do Catarse É um projeto onde você pode me ajudar financeiramente E também receber alguns benefícios Tem grupinho de leitura conjunta, né Tem a leitura conjunta em si Os membros do Catarse Também recebem vídeos antecipados Alguns freebies, né Então tem alguns benefícios bem legais E você ajuda demais o canal também Eu tô trazendo essa questão, né Essas pautas de ansiedade Essa pauta de estar desempregado Aqui pro canal Porque ela afeta diretamente o canal Afeta diretamente o meu trabalho aqui Porque é difícil eu conseguir comprar Bastante livros, né Fazer book haul Fazer unboxing E basicamente é só disso Que canais pequenos Têm conseguido sobreviver, né Rastejar ali na lama Tentar conseguir sair do buraco É justamente nesses vídeos Vídeos onde a gente mostra Uma lista de livros novos, né Onde a gente compra, compra, compra E muitas vezes o pessoal Não volta depois Não continua no canal Só vê unboxing Só vê book haul E é um tipo de vídeo Que eu tenho me desanimado Muito de fazer Mesmo quando eu tava trabalhando Eu ainda sentia Que trazia um público Que não ficava pro canal, né Então o pessoal só assistia ali O unboxing Assistia alguns minutinhos Muitos produtores de conteúdo Com certeza vão concordar comigo Que acontece muito De o pessoal só assistir Um pedacinho do vídeo ali Ter uma retenção de público Em book haul E unboxing que é muito pequeno Então não vale a pena, né Então a gente tem muito gasto Que não vale a pena A gente fazer esses vídeos Assim e fazer várias compras Às vezes a gente começa A acumular muitos livros Aqui e acaba não conseguindo ler Claro que é normal A gente ter mais livros, né Pra ler Só que eu cheguei num ponto Que eu não tenho mais espaço Então tá meio complicado Assim, tem os livros Em pezinhos na estante Tem que colocar mais livros Deitado pra conseguir Ter mais espaço, né Pra aproveitar todo o espaço possível As prateleiras da minha estante Tão envergando tudo, sabe Tá bem complicado assim Com o peso Claro que isso não é o problema maior, né O problema maior justamente É não conseguir comprar Não conseguir acompanhar lançamentos E muitas vezes o pessoal Só quer saber de livro de lançamento Quer resenha só de lançamento Quando querem resenha, né Porque é bem difícil O pessoal acompanhar resenha Então a gente vai lá Lê o livro, né Analisa Faz todo o roteiro Cria o vídeo Edita Passa horas e tal E chega que a resenha Tem pouquíssimas visualizações Então o pessoal realmente Não quer saber O pessoal quer saber de consumo Quer ver o que o pessoal tá comprando Isso não é crítica ao consumismo Porque eu consumiria um pouco mais Tanto de livros Quanto de outras coisas Se eu pudesse Mas o que eu quero dizer realmente É que o pessoal não fica Não assiste Não engaja, sabe Aí acaba acontecendo Que eu tenho aqui Muitos livros velhos Muitos livros antigos Ó, olhando aqui pra minha estante Pensando em séries antigas Tem a Academia de Vampiros Toda série Fallen Toda série da Maldição do Tigre A trilogia Mundo de Tinta A trilogia do Conjurador Lá do Taram Mataro Tem a trilogia de Akotá Só assim Alguns que eu vi aqui rapidinho Então se eu começar A ler esses livros agora Fazer vídeos sobre eles Praticamente ninguém vai querer assistir Ninguém vai se interessar Até mesmo eu tenho feito Uma série aqui de vídeos Que é pegando esses livros E mostrando que eu tô lendo eles Pela primeira vez Assim, agora Ver se eles funcionam, né Em 2021 Assim como funcionavam lá Sei lá Em 2012, 2003 Quando esses livros mais antigos Foram lançados Então isso traz até um pouquinho Mais de visibilidade Até consigo uma quantidade De engajamento legal Assim do pessoal Mas mesmo assim Não é o que eu esperava, né Porque hoje o meu canal Tem 11.100 inscritos 11.120 E por aí E a quantidade de visualizações De comentários De likes É muito pequena Comparado a outros canais Do mesmo tamanho Ou até mesmo a canais Que tão começando agora Tem canais muito novos Que tem muito mais engajamento Não sei se é porque O meu é antigo Ele já tá configurado Num algoritmo antigo Que ele não cresce tão rápido Que as pessoas não ficam De repente Eu tive um grande crescimento Durante a Maratona Literária De inverno Do ano passado Que o Vitor Almeida Do Geek Freak promoveu Aumentou bastante A quantidade de inscritos Aumentou as visualizações Na época da maratona Mas depois da maratona Esse pessoal não ficou Sabe? O pessoal não assiste Vai embora E eu fico pensando Gente, será que o problema Sou eu? É a pessoa que apresenta aqui? Porque eu vejo Muita gente crescendo E parece que pra mim É mais difícil Só que esse pessoal Que tá crescendo Também tem um conteúdo Muito bom, sabe? Eu tenho que bater palmas Assim, parabenizar Porque o pessoal Tá com uns canais Assim, maravilhosos E às vezes eu penso Poxa, será que eu consigo Fazer um conteúdo tão bom? Será que o meu canal É tão legal assim? E bate aquele desânimo, sabe? Então ultimamente Eu tô bem desanimado Com o canal Por causa da ansiedade Por causa dessa questão De estar desempregado E a questão do conteúdo também Não sei muito bem O que que funciona Pro meu público Porque cada coisa que eu faço Eu tento, tento E tento coisas diferentes Tento inovar aqui Só que o pessoal parece Que realmente não se engaja Não se empolga, assim A minha média de visualizações Tá entre 200 visualizações Por vídeo, mais ou menos E isso é muito baixo Pra um canal com 11.100 inscritos A média que era pra ter De visualizações por vídeo É mais ou menos De 1.000, 1.100 por aí Que é em torno de 10% Da quantidade de inscritos E tá muito, muito menor Do que isso, sabe? Muito menor Então isso desmotiva bastante Porque trazer um trabalho Aqui pra vocês, né? Trazer um conteúdo aqui pra vocês É realmente muito puxado É muito difícil Ainda mais que eu tô na faculdade Eu faço faculdade de design gráfico Então a gente tem muito trabalho Muita coisa pra fazer o tempo inteiro Eu tô fazendo os freelas aqui também Freelas de edição de vídeo Eu edito os vídeos do canal Da Thais Maravilhosa Thais Bergman O link do canal dela Ali em cima nos cards pra vocês E também agora Eu comecei a editar Alguns vídeos da Pathy Da Patrícia Lima Também eu vou deixar o canal dela Ali em cima Caso vocês não conheçam Que é uma outra booktuber maravilhosa E isso juntamente com o Catarse, né? E o meu link da Amazon Tem me salvado Assim pra eu poder Comprar as coisinhas ali do mês Comprar shampoo Comprar desodorante, sabe? Comprar as coisas Pra passar o mês mesmo E de vez em quando Conseguir comprar um ou outro livrinho Pra trazer uma novidade aqui pra vocês Pra não ficar só Fazendo resenha de livro velho, né? Ou até mesmo Kingdom Unlimited Eu consigo ler vários livros legais Livros nacionais Baratinhos ali Tanto pra comprar Quanto no próprio Kingdom Unlimited Mas realmente eu tô muito assim Desanimado com essa questão do canal Do engajamento do canal Então eu queria trazer Esse desabafo assim pra vocês Pra falar sobre isso Também falar em questão Da minha faculdade Assim porque Ela tá me tomando muito tempo Tá me tomando assim Tipo quase toda a minha vida Mas ao mesmo tempo Eu tô desanimado Porque ela Tá sendo muito Puxada E eu não tô aprendendo O que eu gostaria Então tá assim Bem complicado Até o Norbe Maravilhoso Do canal Elefante Literário Também vou deixar o link Do canal dele ali em cima Ele me passou um curso dele Que é mais prático Assim na questão de designer Porque na minha faculdade A gente tem mais Questão assim De teoria De como são as coisas O que não pode ser feito O que deve ser feito Mas não tem muito como fazer Não tem muita prática E o meu curso Ele era pra ser prático Porque ele é o curso Superior Tecnológico Em Design Gráfico E ele é pro polo Daqui da minha cidade Que é Florianópolis Em Santa Catarina O polo aqui É um polo mais tecnológico Um polo mais prático mesmo Diferente de outras cidades Onde tem esse curso Dessa mesma faculdade Que é bacharelado Que é mais voltado Pra teoria Assim pra pesquisa E tudo mais Aqui é pra mais prática mesmo Pra mercado de trabalho Pra mão na massa Pra fazer peças gráficas Pra fazer artes gráficas Então aqui Realmente é pra ser Esse polo tecnológico E a gente não tá aprendendo Assim essas coisas De colocar a mão na massa Teve um amigo meu Que veio pedir pra fazer Uma capa pro livro dele Eu travei Fiquei desesperado Porque eu não sabia Como fazer Não sabia o que fazer Bateu aquele desespero Eu desisti de fazer a capa Pedi desculpa pra ele Sabe Então é complicado assim Porque eu tô já No quinto semestre da faculdade São seis Apesar de que eu vou fazer sete Porque eu não peguei Todas as matérias Porque senão ia ficar Muito puxado né Porque quando eu comecei A faculdade Eu tava trabalhando ainda Lá em 2019 É estranho falar lá em 2019 Porque parece que faz pouco tempo Mas a gente já tá em 2021 Então assim A faculdade tem me trazido Muita ansiedade Me deixado muito mal Muito pra baixo Isso é uma coisa Que realmente tá me incomodando Porque tá refletindo aqui no canal Tá refletindo o meu conteúdo Na quantidade de coisas Que eu consigo ler Também é um outro ponto né A questão de quantidade Porque às vezes a gente precisa Fazer uma tigara enorme lá Uma pilhona Trazer aquela thumb de vídeo assim Segurando um monte de livros Que quase a pessoa não consegue segurar Ou então também de leituras do mês Fazer várias assim Isso acaba desgastando a gente Deixando a gente meio mal Meio que a gente deixa de ter Prazer pela leitura Pra ficar meio que batendo Metas ali sabe Então isso é meio complicado E eu tô tentando mudar um pouco isso Tô tentando ler no meu ritmo Por exemplo A minha última tibiar aqui Que foi a tibiar pro mês de março Eu fiz uma tibiar bem realista Coloquei quatro livros Ou cinco se eu não me engano Dava pra ler ali um por semana Fora a leitura do Catarse desse mês Que é A longa viagem é um pequeno planeta hostil Gente leiam com a gente Participem do Catarse Me ajudem É bem legal as nossas leituras conjuntas E a nossa discussão também depois Bastante coisa né gente Eu falei muita coisa aqui Que tava engasgada já há algum tempo Alguns meses As coisas que tão me desanimando Mas também tem algumas coisas boas né Tem claro coisas boas sempre Como eu falei pra vocês As lives E conhecer outros canais Conhecer outras pessoas maravilhosas Tô sempre lá no canal do Ian Arco-íris Submerso Vou deixar o link ali em cima Que ele faz bastante lives Ele sempre me convida E é sempre muito gostoso A gente ler junto Brincar junto Rir É sempre assim É muito divertido É maravilhoso E uma outra notícia maravilhosa É que eu me tornei Leitor oficial da Holy Black Aqui no Brasil Como vocês sabem né A Holy Black é a minha autora favorita Eu amo ela demais Já há muitos anos Acompanho o trabalho dela há muitos anos Já li todos os livros dela Publicados aqui no Brasil E agora sendo eleitor oficial dela Quando a Holy Black lançar algum livro novo aqui no Brasil Eu vou ler ele antes de todo mundo Vou ler ele em primeira mão Pra avaliar se tá tudo certo Tanto na tradução Quanto se ele tá coerente com o restante do universo da autora Porque ela tem o universo compartilhado entre os livros né Por exemplo lá A trilogia A Modern Fairy Tale E também O Canto Mais Escuro da Floresta Eles se passam no mesmo universo Da trilogia O Povo do Ar Que é a trilogia lá do Príncipe Cruel E ser leitor oficial do Holy Black no Brasil Foi uma grata surpresa Eu fiquei muito feliz Então foi assim Um respiro no meio de tantas coisas assim Que tão acontecendo né E uma outra coisa maravilhosa que vai acontecer É que agora Dia 25 de março Às 18h30 Lá no canal do grupo Editorial Record Vai acontecer uma live Que eu fui convidado pra essa live É uma live de lançamento De como o rei de Elfheim Aprendeu a odiar histórias E nessa live vai ter a participação de ninguém menos Que a minha amada Holy Black Gente eu vou conhecer a Holy Black Eu tô surtando demais Porque foi uma das melhores notícias Que eu tive nos últimos anos Uma das melhores coisas Que vão acontecer comigo Então eu tô muito feliz Muito empolgado Vou deixar o link da live Ali em cima nos cards pra vocês Se couber Ainda se não couber Eu deixo ali embaixo No box de descrição Eu tô muito animado Muito ansioso pra essa live Eu vou poder fazer uma pergunta Exclusiva pra Holy Black Já planejei a pergunta Qual é Não vou contar ainda né Pra vocês verem na live Então participem da live Já vão lá Ativem o lembrete Deem like Porque essa live vai ser incrível Vai ser histórica E eu tô muito feliz com isso E muito empolgado também Bom Esse foi um vídeo muito diferente Do que eu tô acostumado Falei de livros Mas sem falar exatamente De livros né Mas se você gostou desse vídeo Não esqueça de clicar em gostei Ali embaixo Também se inscreva aqui no canal E ative o sininho Pra receber os novos vídeos Sempre que eu postar Não esqueça também De me seguir nas minhas redes sociais Como eu já comentei No começo do vídeo Me seguir no meu Instagram E no meu Twitter Que são Robaluckfishers Pra gente continuar conversando por lá Continuar tendo esse papo Por lá também E se você for comprar alguma coisa Na Amazon por favor Utilize meu link Que tá ali na descrição Isso vai me ajudar demais Vai quebrar um galho enorme pra mim E se você puder também E quiser me apoiar lá no Catarse Catarse.me Barra Luckfishers Meu projetinho é bem legal E você contribui muito Aqui com o meu trabalho no YouTube Sei que esse foi um vídeo estranho Mas eu espero que vocês tenham gostado E que a gente se veja no próximo vídeo Beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto